E aí, Delino? Muito obrigado, viu? É uma alegria cantar contigo Pra mim é uma honra poder cantar contigo Manda ver Pode deixar aí Solta a voz, pode ir Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar Pelo que és Dele venci o amém Somente tem mais ninguém Adeus Seja o louvor Se Deus fizer Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a rota vir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que és Vamos lá Dele venci o amém Somente dele Ele mais ninguém A Deus A Deus Seja o louvor Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Se a porta abrir Ele é Deus Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar o for Ele é Deus Se tudo der Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus Muito bem, muito bem Não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Não adoro pelo que Ele é Não adoro pelo que Ele é Eu adoro pelo que Ele é Acho que houver Sempre ser a Deus Se Deus quiser Ele é Deus Se não fizer Ele é Deus Se a porta abrir Ele é Deus Mas se fechar Continua sendo Deus Se a doença vier Ele é Deus Se curar o for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der Continua sendo Deus 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 é 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 Deus Deus abençoe Estamos juntos